Vamos com mais informação. O Centrão promove mudanças em algumas ruas de Porto Velho para tentar acabar com o congestionamento em horários de pico. Uma das medidas começa segunda-feira, dia 18, na Avenida Calama, entre Guaporé e Venezuela. A Avenida Calama terá sentido único neste trecho, das seis e meia da manhã até às oito horas e trinta minutos. A medida adotada pela Secretaria Municipal de Trânsito é para amenizar os congestionamentos. Um levantamento feito pela Centrão aponta que Porto Velho tem cerca de 220 mil veículos, sendo mais de 100 mil motocicletas. Já recebemos aqui na Centrão a classe empresarial da região para explicar como vai se dar essa mudança ali na Calama, como que vai acontecer, se vai continuar por duas horas e tudo isso está em teste, está em estudo. Inclusive, os primeiros 30 dias é um teste que a Secretaria está fazendo e podendo lá na frente mudar para uma hora ou não, ou poder estender mais meia hora. Então, tudo vai depender da avaliação que a gente vai fazer durante os 30 dias. E nesses 30 dias, os nossos agentes vão estar lá no local, tanto a gerência de educação de trânsito, quanto a gerência de fiscalização, junto também com o DICS, que cuida dos semáforos. Os semáforos serão sincronizados. O semáforo que vai estar a sentido bairro, eles vão estar intermitentes, vão estar desligados, justamente porque não vai ter o fluxo voltando. As linhas de ônibus Orgulho do Madeira, Guajará, 4 de janeiro, Cristal da Calama e Cristal da Calama via Planalto mudarão de rota. É uma medida paliativa, mas a gente sabe que a solução definitiva são medidas muito maiores, muito mais efetivas e permanentes. E pensando em Porto Velho, para daqui 20, 30, 40, 50 anos, até para as próximas gerações, a gente tem que pensar nessas medidas. E uma delas a gente já iniciou, inclusive, o processo. Eu criei aqui na Secretaria o Conselho Gestor da Secretaria. Com esse Conselho Gestor a gente já está discutindo algumas alterações nas legislações, cumprindo o plano de mobilidade urbana aprovado pelo Congresso Nacional. Outras mudanças que poderão ser feitas são alterações em semáforos, que, segundo o secretário, serão mais modernos e com inteligência artificial. E a Prefeitura de Porto Velho divulgou um vídeo explicando o que muda com a alteração de fluxo na Avenida Calama. Atenção, população de Porto Velho, estamos aqui na Avenida Calama. Essa avenida sofrerá alteração de sentido a partir do dia 18, segunda-feira. Entre os horários de 6h30 da manhã às 8h30, passará um único sentido, bairro centro. A ideia é desafogar o trânsito da Avenida José Vieira Caúla e também da Imigrantes. A mudança é de segunda a sexta, final de semana, sábado e domingo, normal. Lembrando que os semáforos vão funcionar apenas bairro centro. O contrário será desligado. Durante esses 30 dias, a educação de trânsito da Centran estará nesse local, com blitz educativas, informando a toda a população a respeito dessa mudança. É, gente, está todo mundo aí com a pulga atrás da orelha. Um diz que não vai dar certo, o outro diz que vai dar certo. Eu recebi aqui o Vinícius Godói falando assim, Acho que esse negócio de mudar de sentido na calama, em certo horário, não vai ou não haverá de dar certo. Haverá acidentes, tem que ser uma alteração permanente. Enfim, é uma opinião. Vamos orar que dê tudo certo, né? E é preciso que dê tudo certo, porque o trânsito realmente, nesse trecho ali, está truncadíssimo nesse horário, não é?